Marcelo, coisa parte, já vamos vai na porta do bolo, o protetor, a gente pegou para o Ricardo Mochete, a bolo na carreira vai me descendo, é a próxima da força, para o Ricardo Mochete, para a força, o coelho direito do botão do chão. Valeu, Rui. Ok. Valeu, torcões!